Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou a Nelderina Ribeiro. Tá começando mais um vídeo no canal. Gente, tô aqui na van. Minha mãe veio aqui também comprar umas coisas. Vem comprar um negócio que tá na promoção. E eu vou aproveitar e fazer um provador pra vocês, gente. Faz tempo que eu não faço provador, né? Então, é... Dê um like, se inscreva no canal e continue no vídeo, tá? Pra vocês verem as peças que eu vou escolher. Olha que bonito esse cropped. Porém, gente, aqui acho que não dá pra eu usar, não. Porque eu não gosto de usar nada sem sutiã. E também acho que vai ficar mostrando a barriga. Tem que ser com roupa bem alta, uma calça bem alta pra ficar legal. Mas eu acho que eu vou levar ele assim mesmo pra alguém que queira usar, ver como é que fica no corpo. Ai, gostei desse short. Então, só acho que não é curtinho, né, gente? Vou pegar aqui esse negócio aqui pra... Pra ver. Ou, pra colocar as roupas aqui. Vou escolher aqui algumas peças douradora. Bonito, achei também. Vestida aqui, gente, ó. Minha roupa aí são 200. Será? Deixa eu ver. 189. Ah, 200. 200. Deixa eu escolher aqui umas peças. Depois eu mostro pra vocês lá no provador. Tava com saudade de gravar, gente, pra vocês. Bom, vamos. Gente, o tanto que eu amei essa roupa. Vocês não têm noção. Olha isso. Como ficou lindo. Olha isso. Shortinho ficou na medida, gente. Eu amei demais. Tô fozinha ainda. Ai, aqui do lado, ó. Ele é rasgadinho. Peguei tamanho 54 pra ficar assim, ó. Confortável. Aqui nas pernas também, ó. A blusinha é assim, ó. Um babadinho aqui. Tão vendo, gente? Mamãe tá ali me vendo. Eu amei, gente. Ficou lindo. Perfeito. Shortinho, tamanho 54. Custa R$ 139,99. A blusinha... Tamanho G3. R$ 89,99. Gente, o próximo... É esse conjuntinho aqui. É... Tinha tudo pra dar certo. Porém, não deu. Olha o jeito. Aqui ficou estranho. Não sei. Não gostei, não. Ó. Com esse sutiã, não ia dar pra usar. Tem que ser outro. Mas ficou muito estranho. Aqui embaixo, gente, ó. Marcando tudo assim, sabe? Não gostei da modelagem, não. Aí, aqui atrás, fica entrando. Sabe? Não é porque tá apertado, não, ó. Tão vendo aqui, ó. É porque eu não sei. Foi mal feito. Aqui nas pernas tá legal. Gostei aqui nas pernas aqui embaixo. Mas aqui, não. Gostei, não. Não gostei. Deixa eu mostrar aqui atrás. A blusinha também. Não. Ficou estranho aqui, gente. Apertando a barriga. Como se eu fosse... Eu tenho barriga, mas não tenho tanta barriga assim. Então, a roupa que eu não gostei... 54 reais... Ô. Número 54 custa R$99,99. A calça. A blusinha G2. Custa R$79,99. Mas sem chance. Gente. Tinha tudo pra dar certo. Se a blusa não fosse tão curta. Olha, gente. Como eu tenho isso aqui, ó. E aqui. Mas isso aí é meu corpo. Então, eu gostei dessa roupa. Olha isso. Tem uma fendazinha aqui. A blusinha é o cropped. Mas é muito curtinho. Mas eu gostei. Gostei. Gostei mesmo. Achei bonita. Olha a estampa de perto. O que vocês acharam, gente? Achei bonita essa roupa. Não vou mentir. É um tecido bem gostoso. E é grossinho, sabe? Não é fininho, não. Já vou, mulher. Olha, me chamando. Gente, eu peguei esse casaquinho aqui, ó. Pra ver se com ele fica mais... Tipo, fica melhor, sabe? Porque a blusa é curtinha. Aí, ó. Ele fecha. Eu acho que fica melhor. O que vocês acham? Ó. Tá vendo, ó? Eu acho que assim até dá pra usar. Porque dá uma escondidinha. Né? Ó. É tipo uma jaquetinha sem manga. Esse casaquinho é G1. Tamanho custa R$99,99. O casaquinho preto. O cropped do conjunto é R$49,99. Tamanho é G3. A saia. R$89,99. Tamanho é G3. Próximo look. Peguei esse cropped aqui. Lembra que eu falei que eu achava que ia ficar curto? E realmente ficou, gente, ó. Mesmo colocando esse short aqui, ó. Que eu amei esse short. Ó. Grande. E ele é alto. Mesmo assim ficou curto. Ó. Olha também esse short. Deixa eu abrir aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Ó. O short. Ficou bom o short. Aqui atrás, como ele ficou. E a blusinha, ó. Me deixa muito pelada. Gostei, não. Gente, eu não encontrei nenhum vestido aqui, acredita? Então é isso. Sem chance. O short é bonzinho, bonitinho. Não dá pra ver o modelo do short direito, porque é preto, né? Mas é isso. Esse short, tamanho 54, custa R$99,99. Gente, tô com vergonha dessa última roupa aqui. Esse short é muito curto. Não vou mostrar muito não. Ó, é assim, mostra muito minha celulite aqui, eu não gosto. E mostra muito minha barriga, então, nem vou ficar mostrando muito. Não gostei. Gente, o último short, o short preto curto, é R$54,00. E o preço? Ai, não sei cadê o preço. Pera aí, eu já mostro. R$139,99. R$54,00. E o próprio jeans, tamanho G3, R$79,99. Ai, gente. Eu não tenho sorte quando eu venho aqui na van, né? Vou colocar meu sandália. Eu faço provador descalço. Ai, ó. Tô bem basiquinha. Hoje que tá muito calor. Eu coloquei essa saia jeans, camiseta branca, minha bolsinha de sempre, que eu amo essa bolsa. E aqui tá as roupas que eu provei, que eu acho que eu levaria o short rosa e a blusa preta, só. O conjunto aqui não tem como levar, porque a blusa é muito curta. Então, sem chance. Já tô em casa, gente, do provador. E o que eu tenho a falar desse provador? Eu queria ter vestido mais peças. Porém, eu queria uma saia grande. Lá só tinha mini saia. Eu nem vesti, porque era tipo essa daqui que eu tava, sabe? E eu falei, ah, não quero vestir assim. Eu quero vestir uma coisa diferente. Mas não tinha, sabe? No meu tamanho. Procurei um vestido, sabe? E não tinha. Só tinha aquele amarelo. Mas aquele amarelo, as costas eram todas peladas. Então, eu falei, não. E só tinha short, short, short. Eu peguei aqueles três ainda pra vestir, pra ver como ficava assim. Mas eu gostei do rosa e do preto. Até usaria com outra blusa, né? E blusinha... É... Eu poderia ter pego outras blusas. Eu peguei aqueles croppeds. Pra, tipo... O jeans, eu falei, não. Vou colocar pra ver se tem outros tipos de pessoas que me assistem aqui que usam aquele tipo de blusinha, entendeu? Aí, do conjunto, eu não quis tirar o cropped, porque eu falei, não. Fica legal o conjunto. Vamos mostrar como é que fica? Mas eu acho que o problema daquele cropped, além da modelagem, é o tecido muito fino. Não é tecido de calça. Marca demais, sabe? Não ficou legal, gente. Mas o short rosa ficou ok. E a blusinha preta, eu gostei, sabe? Foi... É... As peças que eu mais gostei mesmo. As peças, as duas peças que eu mais... É... Falei ok. E essa, sim, eu levaria. Porém, eu não uso muito short, gente. Só em ocasião, assim, que tem que usar um shortinho. Então... É... E o conjuntinho, se a blusinha fosse maior, gente, eu traria... Não, traria não. Vestiria. Eu não fui pra comprar, gente. Na verdade. Eu fui só pra fazer provador pra vocês. Nunca mais eu tinha feito. Mas eu vou começar a fazer provador de novo. Eu quero fazer um provador lá no Torra. De novo. É... Então, é isso, gente. Eu tentei trazer... É... Eu tentei... Fazer um provador legal. Porém, as peças não me ajudaram, tá? Vou ver em outros lugares, né? Se tem peças que pensam mais na... No plus size. Mas, gente, a parte do plus é bem pouquinho. As outras partes é assim, enorme. É impressionante. Mas, né? Agora tá até melhorando. Um tiquinho, assim, melhor. Nas lojas físicas. Por isso que... É... Geralmente, eu compro minhas peças pela internet. Na Shein, né? Que tá me dando dor de cabeça também, né? Por causa desse negócio de taxação. Mas... Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Desse vídeo. Se tiverem gostado, dê um like. Se inscrevam no canal. Tá bom? Um beijo muito especial no coração de cada um de vocês. Tchau. 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 Tchau.